Boa tarde, meu nome é Wilson Barbosa, eu sou terapeuta holístico, palestrante em autoconhecimento e esse é o canal do amor autoconsciente. E vou falar um pouco sobre a lei da atração, sobre o emocional, de como esse emocional funciona na nossa vida de uma forma bem breve, bem objetiva, bem sintética. E, por exemplo, uma pessoa quando levanta de manhã e bate o pé em alguma coisa, ou damos um encontrão numa mesa, digamos assim, de forma mecânica existe uma tendência no ser humano a tentar reverter aquilo e acaba revertendo, na verdade, não como uma reversão, mas como uma reação, aliás. E essa reação normalmente é de ódio, rancor, ah, por que aconteceu isso, enfim, o que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia e o que nós podemos fazer para reverter os estados emocionais negativos. E o emocional, ele está intimamente relacionado com a lei da atração. Então nós temos pensamentos, que são pensamentos negativos, que nos induzem a ter sentimentos negativos. E, com isso, o que acontece é que o nosso corpo todo está vibrando de forma negativa. As células estão vibrando de forma negativa. E o que nós podemos fazer para reverter isso? Podemos começar tendo pensamentos positivos. Podemos lembrar de uma criança que nós gostamos. podemos lembrar de um momento bom na nossa vida. E, dessa forma, o nosso cérebro vai processar as informações positivas e, com essas informações positivas, com essa mudança de paradigma, com essa mudança do olhar para o que está acontecendo à nossa volta, todo o nosso corpo vai reagir de uma forma diferente. Então, só para confirmar aquilo que eu comecei dizendo anteriormente. Se nós temos pensamentos negativos, por ressonância, ou seja, nos colocamos em uma energia negativa, vamos acabar atraindo as coisas negativas. Emoção. Porém, se mudamos do negativo para o positivo, se mudamos a nossa forma de pensar, mudamos a nossa forma de sentir e começamos a sentir positivamente, também, tudo que está à nossa volta também vai começar a mudar. O mais difícil nisso tudo é o nosso inconsciente, porque, normalmente, nós conseguimos ficar pouco tempo conscientes positivamente. Porque, na maior parte dos momentos da nossa vida, estamos tendo respostas automáticas de mensagens subliminárias inseridas dentro do subconsciente, como, por exemplo, o medo. E o medo é uma das coisas que mais nos afasta da nossa divindade. Então, nós temos a conexão superior, que é o mental superior, o emocional superior, e essa conexão, ela se manifesta através da intuição e da consciência. E se nós estivermos atentos, nós vamos estar receptivos e atentos ao que está vindo das partes superiores do nosso ser e poderemos tomar outras medidas cabíveis ou escolhas dentro da nossa vida. E, dessa forma, com certeza, a nossa vida vai mudar. Então, esse é um dos meios. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de sentir, mudar a forma de agir a partir de um conhecimento interno, ou seja, mudamos o foco da nossa atenção de uma coisa negativa para uma coisa positiva. E é simples assim. Ok? Quero agradecer a presença de todos no meu canal. Estou sugerindo, gostaria muito que todos, as pessoas que gostam de autoconhecimento, que têm interesse em autoconhecimento, se inscrevam no canal. Tem um botão do lado direito, bem abaixo, tem um botão, você pode clicar ali, vai levar diretamente para o canal. Você pode se inscrever lá, ou pode se inscrever aqui embaixo, no vídeo mesmo, tem uma plaquinha vermelha que diz, inscreva-se. Então, você pode estar se inscrevendo, dessa forma vai ajudar o canal a aparecer mais no Google, ou seja, no YouTube, e nas procuras. Deixe o seu like, deixe o seu questionamento, deixe o seu comentário. Eu agradeço muito a todos, desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. E que o autoconhecimento esteja presente na vida de todos nós. Muito obrigado, tudo de bom. Sejam felizes. Obrigado.